Alexandre XRE300 Mais um vídeo de motociclismo, passeio de moto, viagem Você curte? Eu curto Estou com um amigo Marcelo, numa BMW G310GS e eu estou aqui na VESSE 650 Tourer Kawasaki Será que existe flanela preta? Se tiver fica massa aqui Na verdade eu coloquei isso aqui para não arranhar Essa parte aqui do guidão Eita que verde bonito, cara! Aquele tom amarelado, né? Seria o verde-limão? Não vai falar, né? Refrescar um pouco aqui Ao mesmo tempo que eu estou me refrescando, estou permitindo a melhor circulação de sangue nas pernas Na região das costas, quando você fica sentado Se você faz longas viagens, ou precisa fazer longas viagens, é uma boa técnica para não precisar estar parando a cada 30 minutos Aí você pode fazer uma parada programada, sei lá, a cada 2 horas Com um nível de conforto bem melhor, fazendo esse exercício Manda um salve para o Rafael Cantarelli, canal Papo de Escuta Show de bola, meu velho O cara tem vídeos aí até em Portugal, gravados lá O cara nota 10 aí no que faz, no motociclismo e também na área de marketing que ele trabalha Olha só, olha só, olha só Vamos lá. E to me lembrando aqui de Queiroz, Queiroz VS, última vez que a gente fez um passeio por aqui, veio o Queiroz, acho que os Laranja Mecânica, e os motociclistas viajantes, Tony, Maristela, acho que o Jackson veio, o Charles, veio a turma toda. E olha, essas árvores aí, top né? E aqui ó, na quinta marcha, 25km com litro, 76km por hora. Em 600 metros, vire à esquerda na PE 103. Acredito, acho que já estamos em Bonito, com certeza. O próximo de Bonito. Vire à esquerda na PE 103. Vire à esquerda na PE 103. Tem uma longa descida E também cercada por Acredito que é eucalipto As árvores de grande porte assim Normalmente é eucalipto Se for outra vocês Comentem aí Bacana não é não bicho O pôr do sol aqui é Eu já passei aqui no pôr do sol Lendo, lendo, lendo Não tem vídeo aí há um século Tava na XRE300 ainda Foi muito bonito O vídeo passando por aqui Aqui a estrada tá boa A descida longa Olha como você vê aí Bonito tá ali O centro né O centro comercial Viu ali o Del Rey E aí Se inscreva no canal. É um caminhão carregado né, tá passando a primeira marcha, entrada, saída do meu ouvido chega a diferença de altitude né, chega a ter aquele incômodo no ouvido agora, como nós descemos aqui a pressão atmosférica é ligeiramente maior e nosso ouvido é muito sensível a essas diferenças de essas variações de pressão atmosférica. O cara tá agoniado, deixa ele passar, eu não tô agoniado. Tô curtindo o momento. Valeu 10 minutos, vou fechar esse vídeo aqui e aguarde você no próximo vídeo, a gente já entrando aqui na cidade de Bonito, no portal ali e tal. Acompanha aí os vídeos, fui! Tchau! 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 Tchau!